Vamos à previsão do tempo? Então vamos. Previsão do tempo, agora 8 horas e mais 22 minutos, atualizados às 8h10, 14 graus nesse momento em Matão, poucas nuvens como nós vimos na imagem do drone. A 1, 14 graus também é a sensação térmica, mas percebam que a umidade relativa do ar já está próxima do limite prudencial, do limite que a Organização Mundial da Saúde diz que até onde é agradável para a nossa saúde, que é de 60%. Estamos com 67. Vamos ver a previsão completa para hoje? Vamos lá, Matão amanheceu com 12 graus, na realidade Matão amanheceu com 11 graus. Nós acompanhávamos quando a gente fazia as imagens com o drone na hora 1, estava 11 graus aqui em Matão. Depois o Climatempo muito provavelmente vai fazer a atualização como ele faz todos os dias. Então 11 graus foi a mínima, 24 será a máxima, 13 graus de amplitude térmica, a umidade relativa do ar ficará em 39% na parte da tarde e não há previsão de chuva para hoje, dia 19, sexta-feira. Vamos ver então no mapa, para confirmar, as nuvens passageiras ali saindo, tem muita nuvem no Paraguai, que a gente está vendo ali, que pode entrar no estado do Paraná e também no sul do Mato Grosso do Sul, à esquerda do estado de São Paulo. E algumas nuvens, mas que não necessariamente são de chuva, segundo o Climatempo, passando aí pelo centro do estado de São Paulo, que pode vir a chegar perto de Matão. Vamos ver, mas nada no que diz respeito a necessariamente chuva. Vamos dar uma olhada na oscilação da temperatura hoje. Olha lá, 6 horas da manhã, como eu disse, mas estava 11, não 12, agora 14 graus, na faixa das 8 horas. Depois a gente vai subindo a temperatura até as 16 horas, às 4 horas da tarde teremos então o ápice da temperatura com 24 graus. A temperatura máxima será às 4 horas da tarde, depois começa a cair 20 graus às 18 horas, 18 graus às 20 horas, às 22 vai para 19, depois às 23 cai de novo para 18 graus. Então teremos uma noite friazinha e uma tarde até que relativamente agradável, não fosse a umidade relativa do ar bastante baixa, próximo das 18 horas. Certo? Vamos dar uma olhada na previsão para amanhã. E o de amanhã? Não tem de amanhã? Amanhã, que é sábado, 12 graus de temperatura mínima, máxima de 25 graus. São 13 graus de amplitude térmica, amanhã teremos 34% de umidade relativa do ar na parte da tarde, perto das 18 horas. Então é ruim, bastante ruim, e não há previsão de chuva para amanhã. No domingo? No domingo nós temos então 13 graus de temperatura mínima, 25 de máxima, são 12 graus de amplitude térmica. E a umidade relativa do ar mais baixa será de 40%. Então não muda muito, né? Hoje, amanhã e domingo, na mesma faixa, 12, 13, 11, 12, 13 graus de mínima e até 25 graus de máxima. Temperatura relativamente de outono, no meio do inverno brasileiro. Mas isso, segundo os meteorologistas e também do Climatempo, a culpa é do tal El Ninho. El Ninho. A culpa seria do El Ninho. Certo? Então essa é a previsão do tempo aqui para a cidade de Matão.